Fala pessoal, tudo bom? O ano está acabando e é nesse momento que muitas pessoas se planejam para o ano seguinte ou mesmo acham que estão se planejando. E pode ser que um desses planejamentos possa ser construir ou reformar uma casa, ou aquela casa da praia, ou seu apartamento, enfim. Só que tem muita gente que até tem boa intenção ao tentar se planejar, mas acaba fazendo isso de forma errada. Errou! É por isso que no vídeo de hoje eu vou listar erros muito comuns que você não deve cometer no seu planejamento, para que você não perca dinheiro e que sua obra ou seu sonho se torne um pesadelo. Que pesadelo! Se você não se planeja, assista esse vídeo, por favor. Porque se para quem tem boa intenção de tentar se planejar não é algo tão simples, imagina para quem não faz isso. Pessoal, já começa o vídeo aí dando aquela força para a gente, para o nosso canal crescer. Se inscrevendo no canal se você não é inscrito, curtindo o nosso vídeo, compartilhando com seus amigos, para a gente levar mais informação cada vez para mais pessoas e fazer com que todo mundo não enxergue mais obra com uma dor de cabeça. Bom? Vamos lá começar pelo primeiro erro fatal. Não contratar um arquiteto ou uma arquiteta e achar lá que só o seu pedreiro, o seu Zé, vai saber fazer um bom planejamento da sua obra. Sem projeto nenhum. Mas, Ralf, o seu Zé é da minha confiança, da minha família também. Já fez várias obras lá em casa, trocou o piso, fez um monte de coisa. Pessoal, se você já assistiu aqui pelo menos uns três vídeos do nosso canal, você já entendeu a importância de ter projeto, certo? Projeto te faz economizar, evitar retrabalhos. E olha que essa palavrinha aí é a sua pior vilã dentro de uma obra. Evitar desperdícios, gambiarras e muito, muito, mas muito mais. Fato é que sem um arquiteto ou uma arquiteta que são especialistas em planejamento, você vai perder dinheiro, a obra vai atrasar, com certeza. Segundo erro fatal, dar mais importância à mão de obra e materiais do que pro próprio planejamento. Olha, pessoal, isso é um negócio que acontece muito, me deixa muito... Olha a língua! É sério, o cliente chega e fala assim... Ah, já contratei o pedreiro, ele começa semana que vem. Será que o projeto fica pronto até a segunda? Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Pessoal, primeiro vem o projeto, depois vem a mão de obra. Até mesmo pro seu empreiteiro ou pro pedreiro conseguir orçar o serviço dele do jeito certo. Acontece direto isso, do cliente contratar o pedreiro com um valor X. Depois que o profissional lá analisa melhor o projeto, ele percebe que precisa cobrar um pouco mais caro depois e pega o cliente de surpresa. Sem falar, pessoal, que projetos não se faz em dias. Um bom projeto pode levar meses de elaboração. Ah, Ralf, mas aí vai atrasar a minha obra? Aí nós entramos num terceiro erro fatal. Tentar contratar um arquiteto ou um projeto só quando a obra for começar. Se a sua obra vai começar daqui a um ano, por exemplo, ótimo! Você vai ter 12 meses pra se planejar, com um projeto nas mãos. Com a quantidade certa dos materiais, pra você avaliar aí o preço em várias lojas, forçar com mais de uma equipe de obras e etc. Não contracte o projeto pra começar a obra no mês que vem. Eu já trabalhei em grandes incorporadoras aí, e geralmente quando elas vão fazer um empreendimento grande, um prédio assim, eles levam mais de um ano de planejamento com um projeto executivo em mãos. Forçando tudo, cotando com várias empresas. Porque eles gastam milhões pra construir um prédio desse. E eles valorizam muito o seu dinheiro. Por que você que vai aí construir ou reformar a sua casa também não vai valorizar, não é verdade? Quarto erro fatal de planejamento. Tentar gerenciar a obra você mesmo ou pedir pro seu pedreiro fazer isso pra você. Nossa, pessoal, isso acontece demais. O cliente acha que já trocou algum piso na casa dele, porque já reformou um banheirinho, ele consegue gerenciar uma obra toda por sua conta. Pessoal, 100% dos clientes que tentam fazer isso, no mínimo, ou gastam mais do que deveriam, ou tem a sua obra muito atrasada. Ou então, quando ele pede o pedreiro pra gerenciar pra ele, em determinado momento, o seu Zé chega pra ele e diz assim, Olha, gesso não é comigo não. Assinaria? Não sei nada disso. Olha, vidro, espelho, eu não vou ver nada disso pra você não. É do seu arquiteto pra resolver isso aí pra você. E aí você não contratou um arquiteto ou um engenheiro pra gerir a sua obra, o que que acontece? É você que vai ter que resolver tudo isso sozinho. Sem saber, às vezes, conferir uma medição do jeito certo, sem saber explicar o projeto pros seus fornecedores. E aí o que que você vai fazer? Você vai ligar mil vezes pro seu arquiteto pedindo socorro, se estressar muito e ainda ter grandes chances de passar alguma informação errada pros seus fornecedores. Afinal de contas, você é cliente, você não tem obrigação de saber isso. Coloca isso na cabeça, pessoal. Você realiza sonhos, você não gerencia obras, ok? Contrate um gestor pra sua obra sempre. Principalmente, avalie se a equipe de obras que você tá contratando também sabe ler projetos executivos. São muito mais complexos do que o projeto legal, aquela coisa mais simples. Já falamos dessa diferença nesse vídeo aqui. Depois você assiste lá pra você entender a diferença dessas duas coisas. Quinto erro fatal. Não estimar limites de gastos. É muito importante você falar pro seu arquiteto quais são suas expectativas de gasto pra aquela obra, tá bom? Eu costumo, inclusive, fazer uma entrevista, até mesmo antes de dar um orçamento do projeto, pra entender também a realidade do cliente, o que que ele pode ou não gastar com aquele empreendimento, com aquela obra, com aquela reforma. Essas perguntas, pessoal, elas são vitais pro seu arquiteto ou arquiteta conseguir escolher os acabamentos e materiais que possam se encaixar ali no seu bolso, no quanto você pode gastar. Eu conheço muitos clientes que se sentem inseguros de falar desses valores pros profissionais. Eu não sei porquê. Depois o arquiteto faz um projeto e o cliente fica frustrado porque não consegue construir aquilo que ele pediu. Sexto erro fatal. Não seguir uma sequência lógica de serviços na obra. Tipo, instalar o forro de gesso depois do piso, o jeito a danificar as peças todas, ou mexer nas instalações depois de já ter revestido as paredes com reboco. Por isso que é sempre bom você ter um bom gestor pra te orientar nessas sequências aí de serviço. Sétimo erro fatal. Não testar as tubulações antes de você fechar lá os vãos nas paredes. Ou do rebaixo, propriamente dito. Qualquer que seja o problema com instalações, pessoal, você vai gerar quebra-quebra. Por isso que cada tubulação tem que ser testada, cada ralo e tudo mais. Porque cada vazamento vai gerar o quê? Retrabalho. E você tem que fugir sempre disso. O oitavo erro fatal. Não conhecer os materiais e como eles funcionam dentro da obra. Tá aí mais um motivo pra você contratar um arquiteto. Conheço muita gente que vem falar comigo aqui nos comentários, escolheu determinado tipo de acabamento, depois percebeu que aquele revestimento não é bom pra aquele tipo de cômodo. Ou porque suja demais, ou porque manchou, ou porque se danificou muito cedo. Não adianta você comprar nada só porque você acha bonito. Como eu sempre digo, todo material possui desvantagens. E é o seu arquiteto que vai te orientar sobre isso. Enfim, pessoal, tem que conhecer as características de cada material. Eu repito, você é cliente, você não tem obrigação de saber tudo isso. Nono erro fatal. Não se preocupar com a impermeabilização. Seja do box do banheiro, da cozinha ou de uma laje aparente. Isso pode te gerar muitos, mas muitos problemas. Eu ainda vou trazer um vídeo aqui específico só sobre impermeabilização em breve, tá legal? Décimo erro fatal, não estudar a logística da obra. Por exemplo, se for uma reforma em um apartamento, quais são os horários que você pode subir com o material? Quais são os horários que você pode fazer barulho? Quais são os horários que você pode descer com um túlio, por exemplo? Coisas desse tipo, pessoal, pra você poder organizar direitinho a sua obra. Esses são apenas alguns itens dos erros mais comuns que eu vejo meus clientes cometerem antes de me procurar, ou quando eles só contratam um projeto e querem fazer por conta própria. Eu podia fazer uma série de vídeos aqui com muitos, mas muitos outros erros. Então pra tentar ajudar mais vocês, eu vou começar fazendo o seguinte. Vou deixar um link aqui embaixo, que se chama planarq.arquitet.com E se você quiser, você pode deixar o teu e-mail lá. Você vai fazer parte de uma lista de pessoas que vai receber conteúdos exclusivos aqui da Planarq. Ferramentas e dicas pra você melhorar aí o teu planejamento, pra você não passar por esses perrengues aí em 2018 na sua obra e na sua reforma, tá legal? Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil pra você e que você não cometa esses erros em 2018, por favor. Você não tem a obrigação de saber tudo isso que eu falei aqui no vídeo de hoje. Mesmo que você já tenha feito alguma pequena reforma na sua casa, as chances de você errar são muito grandes. E erros de gerenciamento vão trazer pra você desperdícios, principalmente perda de dinheiro. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Valorize o seu sonho e a sua meta. Contrate um arquiteto ou uma arquiteta. Viu? Até rimou. Grande abraço, pessoal. Tchau.